Olá meninas, tudo bem? Mais um vídeo de Abrindo Caixa de Tapoé. Esse é o da terceira semana do Vitrine 3, tá? É a semana 11, tá? Esse meu pedido deu um pedido de terceiro nível e segundo nível do Bea, porém eu só peguei o terceiro nível e porque apareceu um kit surpresa pra mim, né? E eu fiquei em dúvida, filho, será que eu pego o kit surpresa ou pego o segundo nível? E eu decidi pegar o kit surpresa, porque como vocês sabem, né? Sempre, graças a Deus, eu sempre dou sorte com esse kit surpresa. Então eu peguei um terceiro nível, o segundo eu não peguei e peguei o kit surpresa, tá? Então aguardem aí até o final do vídeo que eu mostro tudo de um pra vocês. Então vamos lá, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Eu tive pedido de duas Smart Queijeira Mini. Eu não vou abrir porque vocês já conhecem essa peça direitinho, tá? Já mostrei muito aqui pra vocês. Então eu tive venda de duas Smart Queijeira. Deixa eu colocar aqui. Tive pedido de cinco as redondinhas de chocolate, tá? Tá R$26,00 cada no Vitrine. Quem quiser ainda dá tempo. Deixa eu mostrar aqui um pra vocês. Ela não é branca, tá, gente? Ela é meio um... Ai, não sei explicar. Um cremezinho bem clarinho. Não é branca. Olha que linda, gente. Muito lindinha. Olha esses chocolates derretidinhos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês dentro. Olha só. Não sei se tá boa a luz. Olha que linda. Então eu tive pedido de cinco, tá? Redondinhas. Tive pedido também... Opa. Deixa eu ver. De uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis muraninhos, tá? Vermelha. Seis muraninhos vermelha. Olha que lindinha, gente. Ela tá R$14,00 nas ofertas. Ainda tem, ó. Ela é bem pequenininha. Muito fofinha. A tampinha é assim, ó. Muito fácil. Brilhante por dentro. Transparente. Ela é de 200ml. Muito fofinha. Na minha eu coloquei milho. Milho? Não, foi ervilha. Coloquei ervilha na minha. Olha que lindinha. E tive pedido de uma, duas, três, quatro, cinco da papaya. Que é a amarelinha. Olha que lindinha, ó. Muito fofinha, gente. É muito lindinha. E apenas R$14,00. Olha só. Muito linda. Tive pedido também de três refreline de um litro. Três refreline de um litro. Olha só. Pra você colocar na porta da sua geladeira. Nessa cor linda. Olha só. Acho que tá R$26,00. Ela é brilhante por dentro. E fosca aqui no fundo. Tá, ó. Transparente também. Bom, dá pra você colocar dentro. Gente, eu tenho a de dois litros e meio na cor rosa. E eu tenho colocado coentro. E tenho conservado bastante meu coentro nessa pecinha aqui. Muito boa. E tive pedido dessa daqui. Que é a de 1.8. Olha só. E dá pra você empilhar assim, ó. Que se encaixa aqui em cima direitinho. Que linda. Muito linda, né? Tive pedido também dessa espátula de chocolate. Olha que linda. Amo a minha. Gosto bastante. Gostei bastante desse tamanho aqui. Tá R$49,00 no vitrine, ó. Ela é pesadinha, tá? Tive pedido também desse utensílios aqui. Que é a colher. E a colher... Ah, gente. Eu esqueci. Colher gafa. Não sei. Vou explicar direitinho. Pra você... Tem um nomezinho aqui escrito Tapoe, ó. Tapoe. Pra você encaixar. Essa é colocar uma de frente pra outra, ó. Olha só. Colocar aqui, ó. E... Gira. Pronto. Já encaixou. Tá vendo? Ó. Você pega assim. Você pode tanto usar assim. Como você colocar uma de... Uma de frente assim, ó. Pra outra... Nessa posição assim. Ah, não, gente. É assim. Essa aqui, assim. E só dá uma giradinha, ó. E... Dá pra você pegar assim também. Se você quiser, tá? Tá R$35,00. No vitrine. Deixa eu desencaixar aqui. Tive pedido de um descascador. Também já mostrei ele aqui várias vezes. Por isso que eu não vou desembalar. Tava nas ofertas da hora. Esse speckzinho aqui, ó. Que é o jeitôzinho. Na cor framboesa. E na cor rosa. Quarto de 500ml. É framboesa esse daqui? Acho que sim. Ó, o kitzinho tava R$42,00. Então eu tive um... Um, dois... Três. Três kits. Fiz de três joguinhos, tá? R$42,00. Olha só. Ainda tá no vitrine. Ainda tá nas ofertas da hora. Esse daqui é na cor rosa quartizo. Ai, gente. A luz não tá boa aí. Olha só. Rosa quartizo. E esse aqui é o framboesa. Ai, o peckzinho tá R$42,00. Tive pedido de três joguinhos. Tive pedido também desse escorredor indispensável aqui. Que eu gosto... Eu tenho um também dessa cor. Eu gosto muito do meu. E ele encaixa perfeitamente na tigela batedeira de 3 litros. 3,2 litros. Olha só. Olha os furinhos aqui. Ó, tem esses peizinhos. Muito lindo esse escorredor. Nas ofertas da hora apareceu esse kitzinho aqui churrasco, tá? Eu não lembro os valores que tava. Essa daqui é de 575ml. Eu nunca tinha visto essas peças pessoalmente. Quando veio eu não tive venda. Olha só. Eu achei lindo. Toupinha preta. Peças instantâneas, tá? Pra abrir, só aperta, puxa. Olha só. Olha só. Tem uma levezinha transparência, tá? E pra fechar, apenas um cliquezinho, ó. Pronto. Fechou. E essa daqui é de 1,75. Olha que linda. Saladinha. Muito linda. Aí eu vendi esse joguinhozinho aqui. Tive pedido também da Base in Line. Olha que linda, gente. Muito linda. Ela também não é branca, tá? Olha que linda. Tem essa tampazinha aqui diferente, ó. Mas também é super fácil de abrir. Olha só. Você colocar uns bombonzinhos aqui dentro. Ela é fosca por fora. E lisa por dentro. E por dentro aqui nas laterais. E fosca aqui no fundo, tá? Mas ela é totalmente fosca aqui fora. Ao contrário dessa redondinha que é toda brilhante. Eu achei muito linda, linda, linda essa peça. Se você comprar, ó. Fazer o joguinho aqui pra dar de presente. Olha que lindo, gente. Vê se não é uma fofura. Essa tá R$26,00 e essa daqui tá R$58,00. Deixa eu colocar aqui. Tive pedido também dessas coisinhas muito fofinhas aqui, gente. Que é a Crystal Wave de 400ml. Ela vai no microondas, tá? Olha só. Pra você levar o microondas é só apertar aqui, ó. Tava apertando no lugar errado. Apertar aqui e levanta a válvula, leva o microondas. Ela é muito fofinha. Eu nunca tinha visto dela também pessoalmente. Se eu soubesse que era tão fofinha, eu tinha pego uma pra mim. Olha só que linda. Toda brilhante, tá? A linha microondas, Crystal Wave. Muito linda mesmo. Olha só. Que lindinho, gente. Tem esses pezinhos aqui, ó. Ela é brilhantezinha aqui nessas duas laterais. Eu tive venda de três, tá? Tava, acho que 28, 26, uma coisa assim. Não lembro direito. Também nas ofertas da hora. Peguei duas Muranos vermelha de dois litros e meio. Olha que linda. Deixa eu ver se é o mesmo tom da Muraninho, ó. Só da tampa, gente. Olha só. Que linda. Olha aqui, olha a fofurinha. Olha que fofura, gente. Olha isso. Ah, é muito linda essa Muraninho. Tive pedido de duas, né? Ela é toda brilhante por dentro também. Muito fácil de fechar. Tive pedido também de dois copozinhos do Unicórnio. Eles são de 400ml. Tá? Deixa eu pegar aqui o de Laura pra vocês verem. Vem com essa cordinha, essa alçazinha aqui, ó. Ele é assim. Ele é brilhante. Ele é transparente, tá? Olha só que lindo. Deixa eu mostrar aqui a tampinha pra vocês verem. como é. Abre aqui. Aí vem com essa alcinha pra você encaixar aqui. Tá 35 reais. Acho que é isso, gente. Não lembro direito. Deixa eu ver. Tive pedido também dessa caixa de chocolate. Já mostrei ela. Por isso que eu também não desembalei da bistrô. Ela é de 1.7 litros. E dessa daqui de açúcar também da bistrô. Mesmo tamanho. 1.7, tá? Por isso que eu não desembalei, gente. Vocês já estão cansados de ver essas peças aqui, né? Quem não conhece a bistrô. E elas tá... Cada uma tá 39 reais. No vitrine. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Das ofertas da hora também eu peguei essa ilumina aqui de passarinho. Em quase todas as semanas das ofertas da hora aparece ela. Ela é de 2 litros... 2 litros e meio. Ilumina de passarinho que é linda. Nessa cor aqui tampinha primavera. Na cor primavera. Olha só que linda. Deixa eu colocar aqui. Tive pedido também dessa criativa de 10 litros. Na cor lilás. Olha que linda, gente. Essa cor. Muito grandona. Tá? 89. Ela vem com as duas alças aqui, ó. Tá? Pra você ter mais firmeza na hora que você comece a sua massa. Olha que linda. Muito brilhante. Ela é toda brilhante por fora e fosca por dentro, tá? Pra não arranhar a peça. Grandona. Deixa eu ver aqui. Tive pedido também dessa lindeza que é a... Tigela Lotus. Que tigela que fala? Isso. Tigela com concha Lotus. Olha isso, gente. Policarbonato. Vai ao freezer. Vai ao microondas. Nossa. E vem a concha, ó. Que a concha é a coisa mais linda. Tem o nomezinho aqui, tá? Pô, é... Olha que lindo, gente. Muito lindo. Acho que eu vou pegar... Tô em dúvida se eu pego essa ou se eu pego a saladeira. Essa daqui é de 2 litros e 200, tá? Olha que lindo, gente. É muito lindo. Toda fosca por dentro. Deixa eu colocar o saquinho aqui. Porque senão eu acabo perdendo. Aí ele é assim, ó. Acho que tá 129. Lindo, lindo, lindo. Tive pedido também dessas tigelas maravilhosas aqui. Essas três aqui estão no vitrine, tá? Essa é de 500ml. Acho que essa aqui é 1 litro. E essa 2,6, se eu não me engano. Todas elas estão em oferta no vitrine. Elas são com glitter, ó. Olha só. Todas elas são brilhantes por dentro. Tá vendo o glitter, gente? Todas elas são com glitter. Essa roxinha. Todas elas estão em oferta. Aí essa aqui, laranja, ó. Com glitter também. Mas essa roxinha aqui, que é a maior. Que é com glitter. Aí a cliente pediu esse kitzinho aqui. Olha só que linda. Deixa eu colocar aqui. E nas ofertas da hora apareceu essa. Com a tampinha lilás, que eu também achei linda. Acho que essa daqui é de 1 litro. Fala só, tem marcando o numerozinho 1 aqui. Acho que é 1 litro. Brilhante dentro. Transparente, ó. Tem essa marquinha aqui, ó. Essa faixazinha aqui. Essa linha. Olha que linda. Tudo da mesma cliente. Essas peças aqui. Deixa eu colocar aqui direitinho. Pronto. Ficou. É... Também tive pedido dessas peças aqui. Que é essa daqui. A jarra micro plus. Policarbonato. Também vai ao freezer. Vai ao microondas. Ela vem com as marcações gravadas aqui na peça por dentro, tá? Ela é fosca aqui no fundinho. Olha que linda, gente. Ela é de 1 litro. Olha, pra você levar ao microondas. É só colocar aqui, ó. A tampinha assim de lado. Pra ter a passagem do ar. Que linda. Olha que linda. Muito linda. E tive também pedido. Que liberam nas ofertas da hora. A caixa de açúcar de 5.5. 5.5 litros. Olha que linda. Açúcar para adoçar. Quem não tem pra completar o joguinho do abstrô. Ela ainda tá nas ofertas da hora. Na semana 12. Quem quiser, tá? Só me chamar que eu vou deixar meu contato aqui no bloco de informações. A tampa é um rosa pink. Tá muito linda. E a cliente pediu duas. Tá? Tá R$75. A cliente pediu duas. E deixa eu mostrar o que mais. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, eu esqueci. Tive pedido também de duas Eco Rosé de 500ml. Olha que linda. Ela também é com glitter, gente. Não sei se dá pra vocês verem. Até a tampinha dela, ó. Tem glitter. Tampinha flip top. Muito linda. Vou pegar a minha ainda. Não peguei. Essas duas já estão vendidas, ó. E, gente. Liberou nas ofertas da hora. Essa Eco aqui. Linda também. De 1 litro quadrada. Na cor rosé. Que ela também é toda com glitter. Olha isso. Até a tampinha dela. Não sei se dá pra vocês verem direitinho. Mas ela é toda com glitter também. Olha só. Até a tampa. E é da mesma cor. Eu achei da mesma cor. Olha só. Da 500ml. Olha o tamanho pra vocês verem. Pouquinha diferença, tá? Eu acho que é porque ela é mais quadrada. Mas, ó. 500ml. 1 litro. Olha só. Essa daqui já é minha. Mas quem quiser. Tá disponível ainda na semana 12. Só me chamar, tá? Que eu faço o pedido. Tá? 39 reais. Essa é minha. Na semana 11, gente. Eles só liberaram uma, tá? Mas na semana 12 tem mais disponível. Pra quem quiser. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Outra coisinha que eu tive pedido. Que foi do Turbo Chef. Pra nas ofertas da hora. O 149. Deixa eu mostrar aqui. Ele é assim, ó. Vem com a laminazinha. Protetorzinho. Pra você encaixar aqui, ó. Opa. Deixa eu encaixar. E vem com isso daqui, ó. Pra ficar protegidinho. A base é de policarbonato. Aqui embaixo tem esse emborrachado. Que é antiderrapante, tá? Você coloca a sua coisinha aqui. E encaixa aqui, ó. Quando você ver pra fechar. Vai dar um cliquezinho. E só... Só puxar o seu... Deixa eu abrir aqui direitinho. Tá saindo aqui o negocinho. Só puxar, tá? Tava nas ofertas da hora. Esse aqui já tá vendido. Deixa eu colocar o saco aqui dentro. Senão eu vou perder. E de pedido, gente. Deixa eu ver. Se pra mim não esquecer nada. Foi só isso. Gente, eu vou mostrar qual foi o incentivo da semana. E o kit surpresa. Com o pedido de R$290,00 em todas as semanas. A gente ganha um jeitozinho de... Gente, aqui fala R$800,00. No papelzinho vem R$900,00. Então eu não sei. Tá? É... Aqui fala assim, gente. Ó. Olha. Mas no papelzinho, na vitrine, na VP, fala R$900,00. Na cor lilás, linha Freezer. Tá? Esse é o jeitoso. Muito lindo. Tá disponível. E com o pedido maior, tá? A gente ganhava essas lindezas aqui. Que é pra... Vamos formar o kit com as instantâneas. Que é a... Instantânea de pipoca. De R$575,00. Olha que coisa mais linda. Eu tô apaixonada. Olha isso. Essa tampinha pink. Muito linda. E essa daqui de biscoito. Olha que lindos esses biscoitinhos, gente. Muito fofinho. Achei essas daqui uma lindeza. Olha isso. E essa daqui é de 1,5 litros. E essa é de 575ml. Olha só. Deixa eu ver. Que vocês verem direitinho. Essas daqui eu não vou vender. É minha pra mim fazer o meu joguinho. Muito lindo. Esse daqui foi o incentivo da semana 11. Nossa, gente. Como a luz tá ruim. Mas fazer o que, né? E eu vou mostrar pra vocês qual foi o meu kit surpresa, tá? Apareceu pra minha distribuição. O kit surpresa no valor de 175 reais, tá? É... Cinco peças. Ao total são seis peças, mas vem uma de policarbonato. Todas as vezes que eu peguei esse kit surpresa, graças a Deus, sempre foram todos bons, tá? Vou mostrar agora pra vocês quais peças que veio no meu kit surpresa. Ó, veio essa caixa aqui oriental de 5,5 litros. Olha que linda. Tá disponível, tá? Pra venda. Veio essa caixa. Veio essa forma de gelo aqui, ó. Também. Olha que linda. Aqui abre, ó. Pra você colocar água. Depois é só fechar. Veio a forma de gelo. Veio essa empilhavezinhas aqui, ó. Também aqui que solta. Pra você tá colocando queijo, mussarela. É... Pedacos de queijos maiores, mussarela, presunto, mortadela, tá? Aqui dá pra fazer o joguinho. Tá vendo que é da mesma cor. Veio essas duas aqui. Veio uma toque mágico de 1,3. Que era do BR ainda, ó. Também fecha com apenas um toquezinho. Veio essa jarra aqui de 1,8. É 1,8 litros, que era do BR. Olha só. E a peça de policarbonato que veio foi essas daqui, ó. Que eu achei linda. Que é a tigela design de 450 ml na cor mint. Essa daqui eu não vou vender. Essa daqui é minha. Olha só que linda. Essa eu não vou vender, ó. Toda foscazinha aqui no fundo. Na cor mint. E veio a tigela elegance de 1,5. Isso. 1,5 litros. Muito linda também. Essa daqui eu vou vender porque eu já tenho... Eu tenho uma nessa cor e uma na cor verde. Então não tem necessidade de eu ter mais uma dessa, né? Essa daqui tá pra venda. Olha só que linda. E eu amei o meu kit surpresa. Foram essas peças, tá? A única que não vai estar disponível pra venda é essa daqui. Mas as outras vai estar tudo disponível, tá bom? Quem se interessar. E eu amei. Eu amei. Gente, vale super a pena. Olha isso. Essa daqui é o quê? 103 reais? Olha só. Já pagou quase o kit. E o terceiro livro. Eu vou mostrar aqui rapidinho, tá? Que são... Deixa eu ver. 4 peças de 160ml. 4 basic liners de 160ml. 2 de 500ml. Gente, eu não vou abrir também porque vocês já viram esse ideia. 2 de 500ml. 2 de 1,2 litros. 2 de 2,5 litros. Deixa eu ver se cabe aqui. E 2 de 5 litros, tá? Tá disponível os dois. Quem se interessar, meu contato tá no bloco de informações. Aqui eu vou mostrar rapidinho os acessórios. Pedi duas tigelinhas maravilhosas, tá? Só vem vermelha. Eu pedi na esperança de vir laranja que eu vi no vídeo da Evelyn. E o dela veio laranja. No dela e no da Lu. Da Lu Carlos. Veio laranja. Pedi pensando que ia vir, mas veio vermelha. Pedi uma, duas, três, quatro fazinhas de patê. Veio azul. 1, 2, 3. Foi a para cereais vermelha. 1, 2, 3, 4. Porta colher. Na cor marsala. E 1, 2, 3, 4 joguinhos de medidores de café. Todos brancos, tá? E o meu pedido da semana 11 do Vitrine 3 foi esse, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? Ative o sininho pra estar recebendo as próximas notificações de vídeos. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Meu contato tá no box de informações. Eu vou deixar também o grupo do Facebook, tá? Pra você que é cliente, pra você que é consultora, quiser ir lá, dar uma olhadinha, divulgar seu canal também, tá? Fazer suas vendas. Vou deixar o link do grupo também aqui no box de informações. E era isso. Um super beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.